Moradores do bairro Cidade Nobre, em Patinga, denunciam os barulhos provocados durante eventos em uma casa de show. Os vizinhos reclamam de som alto durante a madrugada, badernas e brigas. No último fim de semana, um disparo de arma de fogo foi registrado pela Polícia Militar. A reportagem está aqui, pode balançar. Para muitas pessoas, a madrugada é um convite a se divertir, mas com o som nas alturas. Moradores do bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, já estão cansados. Ao menos duas vezes por semana já esperam pelos problemas, que começam por volta de 11 horas da noite e só termina quando o dia amanhece. A música é alta e cheia de palavrão, baderna, briga, quebradeira e até disparo de arma de fogo. Da sacada de um prédio, um morador usa o celular para gravar tudo. O final de semana é realmente impossível. A gente trabalha de segunda a sexta, quando chega sábado e domingo você não consegue dormir. Muito barulho. Tem o primeiro barulho da boate, de barulho de dentro da boate, que é um barulho que vibra, a gente percebe essa vibração através das portas mesmo, que balançam. Tem o vídeo gravado com o horário desses barulhos, que normalmente é de madrugada mesmo. E aí quando termina, quando diminui esse barulho intenso de dentro da boate, começa o barulho na rua. Barulho de brigas, brigas entre casais, brigas entre pessoas que saem alcoolizadas de lá de dentro, quebrando garrafa, jogam coisas no prédio. Na rua, quando a gente sai, seja no domingo de manhã ou na segunda, ela está toda suja, cheia de cacos de vidro. As pessoas sentam em frente ao prédio, saem falando muito alto, porque saem de dentro da boate com aquele barulho, e saem falando muito alto, xingando, brigando. De acordo com os moradores, os problemas surgem durante os eventos realizados aos fins de semana, em uma casa de shows, que fica em um bairro nobre de Ipatinga. Os vizinhos não aguentam mais tanto desrespeito. O silêncio, que devia vigorar a partir de 10 horas da noite, previsto em lei, é ignorado. O som, quando liga lá, minha filha, ninguém aguenta ficar dentro de casa. E você está pensando em se mudar de novo? Ah, não, agora não, não penso mais não, porque saí do que é meu, pagar aluguel. Então, infelizmente, agora não dá. O que é que resolve o problema? É, que resolve o problema, né? No último fim de semana, durante um baile funk, uma briga generalizada resultou em um disparo de arma de fogo. Essas imagens mostram o momento da confusão entre várias pessoas na área interna da boate. Um segurança é agredido por um homem, que na sequência é retirado do local. Do lado de fora, mais confusão. O segurança do MC Luan, que faria o show na madrugada de sábado, efetua um disparo de arma de fogo em direção a um homem e o agride com socos. O show não aconteceu. Nas redes sociais, o cantor gravou um vídeo e se desculpou. Então, eu queria pedir desculpa a todos os meus fãs aí que estavam esperando, mano. E, tá ligado? Pedir só para os contratantes terem mais compromisso com a segurança aí de nós, que é artista, tá ligado, mano? E da nossa equipe também, mano, tá ligado? Que tá geral na pista aí, por corre. A polícia foi chamada, mas não houve prisão. De acordo com a PM, este ano já são duas ocorrências de disparo de arma de fogo registradas na boate. Nós estabelecemos um diálogo agora com o proprietário para tentar estabelecer aí algumas medidas de segurança para poder regularizar as situações e evitar esses transtornos, né? Porém, a gente verifica que não é somente a boate que está ali. A gente tem ambulantes que ficam nas imediações, aproveitam o fluxo de pessoas, que também atraem bastante gente, né, para aquelas imediações. Um abaixo assinado já foi feito pelos moradores pedindo a solução do problema. Agora eles pretendem acionar o Ministério Público. Para decidir, para ir para o Ministério Público, né? Levar as baixas assinadas, que vai fazer todos os moradores, e vamos procurar justiça. Eles querem que resolve o problema, né? Queremos que resolve. Os donos da casa de show não quiseram gravar a entrevista, mas em nota informaram que no último fim de semana, o número de pessoas estava dentro da capacidade permitida para o local. Os proprietários disseram ainda que irão reforçar a segurança em dias de evento, que houver grande número de pessoas. Agora, sobre a queixa dos moradores, eles não responderam. É, tá aí, a Gisele mencionou na própria reportagem, a nota, né, da casa de show, a resposta. A gente tem aqui a resposta, a nossa equipe da TV Leste, a Empatinga, entrou em contato também com a produção do MC Luan, mas até então a gente não teve retorno, né? Lembrando que o espaço de resposta da TV Leste está aberto, né? A prefeitura também pode se manifestar, porque quando o policial diz aí dos, dos, como chama lá, os ambulantes, né? Ele chamou de ambulantes, não foi? Ele usou a expressão ambulantes, né? Não, não são as lojas, eu falo os ambulantes ali que estão. Então, os ambulantes, na verdade, eles não são eles que atraem as pessoas, né? Os ambulantes são atraídos pelo evento também. Onde tem evento, os vendedores ambulantes vão lá fazer a sua venda. Nós estamos aí no meio de um tanto de direito, tanto de direito, veja bem. Direito ao sossego de quem está ali, os moradores, né? O direito ao lazer que todo mundo tem. O direito, já que tem um alvará de funcionamento da casa de show funcionar, vai entender. Uma casa de show funciona numa área residencial. Alguém dê autorização. Passou lá no exame do bombeiro, no laudo do bombeiro, de vistoria, laudo da prefeitura. Então, o conjunto de direito. Agora, a algazarra, aí ela tem que ser combatida e vermente repreendida, né? Porque aí já está afrontando o direito de terceiros. Aí não pode, né? O direito de divertir vem até aqui. Daqui pra lá, aí já não é direito mais. Porque eu estou divertindo e o outro está sendo lesado, aí não vale, né? É, com a palavra prefeitura, se quiser também aqui responder sobre isso. Porque a alegação dos moradores é uma alegação correta. Se tem um trem que perturba quem está querendo descansar, é exatamente o som. Som fora de parâmetro, né? Tem lá no Código Civil estabelecido a questão de horários, né? Mas é muito relativo, porque há pessoas que trabalham de escala que o tempo de descansar é de dia. Mas, em regra, o horário da noite é o horário de descanso. Subentende-se que após as 22 horas a lei vai dizer lá, tem o número de decibéis que são tolerados. É o número de decibéis 60 equivalente ao choro de uma criança. E isso é tolerado. Agora, já partiu para 75 decibéis latido de cachorro, por exemplo, aí já vai ficando mais difícil. Com a palavra, os responsáveis, né?